Olá, começa agora o Camisa 15, trazendo para você as informações sobre o esporte amador e profissional de Santa Maria, sempre com as nossas reportagens e convidados especiais. O Camisa 15, nas últimas semanas, veio tratando sobre o NAEFA, o Núcleo de Apoio e Estudos sobre Educação Física Adaptada. E hoje, quem está aqui conosco é a professora Luciana Palma, que é coordenadora do núcleo. Tudo bem, professora? Tudo bem, tudo bom. Então, até nas últimas semanas a gente já tratou sobre o que é o núcleo, até na primeira reportagem que foi sobre o Andeboa em cadeira de rodas, a gente explicou, e o nosso repórter, o Felipe Laude, que fez as reportagens, também trouxe um pouco sobre como é a situação do núcleo, como ele funciona. Mas para a gente trazer para os nossos telespectadores, enfim, um geral, um panorama geral, em que ano que ele surgiu e qual a situação que levou à criação do núcleo, do NAEFA? Bem, na verdade o NAEFA surgiu em 1994, então em 2013, 2014, desculpa, o ano que vem, a gente vai estar completando 20 anos. Então, surgiu na verdade com a iniciativa de um grupo de acadêmicos, coordenados pelo professor Sérgio Carvalho, hoje um professor aposentado da universidade, que desenvolvia atividades paralelas de educação física, ou em instituições especiais de ensino, ou em clubes da cidade, que tinha algum aluno, ou alguma pessoa, com uma necessidade especial, ou especificamente uma deficiência. E o professor Sérgio, dentro do centro, junto com o professor Ciro Kinnakfus, que foi o primeiro professor que começou como projeto de co-extensionista, então isso é um destaque que a gente coloca, que o professor Ciro Kinnakfus já desenvolvia um projeto na piscina, atendendo crianças, pessoas da região, e depois então surgiu o núcleo, com os trabalhos de diferentes acadêmicos. Na época eu era acadêmica e trabalhava numa instituição especial. Então, para coordenar, para conciliar e ter um conhecimento mais denso, digamos assim, para nortear os trabalhos em diferentes locais da cidade. E aí surgiu, então, o núcleo em 94, e a partir daí, vários grupos, vários professores, entraram no núcleo como orientadores, e hoje, então, nós temos outros professores, em função do professor Sérgio estar aposentado. E aí a gente vem focando no ensino, na pesquisa e na extensão dentro do núcleo. Então, nós trabalhamos tanto na questão de extensão, iniciação científica através da pesquisa, e também do ensino, então, direcionando estudos e em grupos de estudos também de pesquisa. E uma das coisas que a gente percebe no núcleo, até pelos profissionais que trabalham nele, e também pelas pessoas que ele trabalha, é que ele supri uma necessidade que falta na cidade, né? Que são essas atividades para pessoas com deficiência. E acho que, imagino que um dos objetivos principais de vocês é esse, né? Suprir essa falta que tem na cidade. Isso. Na verdade, a gente atua tanto no curso de licenciatura, quanto de bacharelado, né? Então, nas escolas, com a questão da inclusão, que foi a partir de 94, por uma declaração, em 96, pela nossa lei de diretrizes e bases, né? Mas isso ainda, o processo da inclusão, ele caminha a passos muito lentos, né? Então, tem exceções, tem escolas que estão sendo exemplos, né? Tanto em Santa Maria, quanto em todo o Brasil, nessa questão da inclusão. Então, na questão da licenciatura, nós buscamos, enquanto núcleo, né? Enquanto professores também, dar esse suporte aos acadêmicos que vão para as escolas, né? Fazer estágio e se... Não gosto muito da palavra, se deparam, mas tem na turma, né? Alunos com alguma deficiência ou alguma necessidade especial. Então, para poder saber como lidar nessas situações, né? E, sim, fazer com que o conhecimento chegue a essas crianças, a essas pessoas, o aprendizado também ocorra, né? E, em outras áreas de atuação, que daí envolve também a questão do bacharelado, né? Nos clubes, hoje os clubes estão recebendo mais crianças com deficiência, nas colônias de férias, em várias atividades que o clube desenvolve. Nas academias, nós temos muitos adultos, né? Ou adolescentes frequentando as academias. Então, a partir de 96, digamos assim, ou 2000 para cá, né? Teve um avanço significativo, mas ainda não tanto quanto a gente espera, né? Em relação a isso. E, na verdade, o núcleo, ele atua também, sim, nessa questão de proporcionar apoios, né? Ou dar opções de prática, através dos projetos de extensão, que na cidade nós não temos, né? Por exemplo, um espaço na piscina, que tem muitos pais que não têm condições de levar ou não são associados de algum clube, né? Então, a gente procura dar essa atenção. E também, para todo o desenvolvimento, não só como opção, mas na educação física a gente tem toda uma especificidade de trabalho também, né? A questão dos esportes também, né? Que nós não temos algo específico voltado ao esporte adaptado em Santa Maria. Então, ele vem dar uma opção, num primeiro momento, né? De praticar essas pessoas, seja cegos, pessoas em cadeiras de rodas, né? Ou pessoas com deficiência física, seja amputados, lesados medulares, enfim, com uma formação congênita, sequelas de polio. Então, todas essas deficiências, né? E, então, primeira coisa, opção de prática. Segundo, então, todo um trabalho envolvido da educação física que busca, além do aprendizado, visar o desenvolvimento global, né? Como um todo. E justamente nesse trabalho, então, que faz parte da formação do acadêmico, né? Já que ele participa da atividade, existe... Tu falou também dessa questão que eles vão para as escolas e acabam percebendo essa situação, tendo esses alunos com deficiência. Existe alguma integração já com o núcleo com as escolas da cidade? Ou se pretende fazer alguma integração? Na verdade, o próprio curso tem, né? Então, nós trabalhamos... Existe uma disciplina, né? No curso, específico para esse assunto, na verdade, para esse preparo, para esse conhecimento. E, então, como as escolas já têm essa relação com o curso, então a gente procura dar o suporte diretamente com o aluno na disciplina ou que buscam esse conhecimento mais específico junto ao núcleo, né? E muitos, eles, a partir dessa vivência na escola, eles fazem parte do núcleo, né? Ingressam no núcleo como participantes, monitores, para ter uma maior experiência através dos projetos de extensão. Ampliar o conhecimento nesse sentido, em termos práticos e em termos teóricos também. Entendo, entendo. E com relação já... São 20 anos, já vai se completar o ano que vem, de núcleo. Os relatos que tu tem de alunos que já passaram, ou até mesmo de pessoas que vão ao núcleo, que frequentam, que já frequentaram, quais são os relatos que eles têm de melhoras, enfim, na vida deles, parte positiva depois de dar passagem pelas atividades? Eu acredito que a gente visualiza duas... Não sei se duas questões, mas... Na questão do profissional, né? Do acadêmico que passou pelo núcleo, que vivenciou todas as experiências em diferentes projetos que nós temos, seja de pesquisa ou de extensão, enfim, ou suporte nas disciplinas. Então, há um relato, assim, de que aquele aprendizado vivido naquele período, né? Ou esses que estão vivendo agora, né? Serviu para uma futura atuação profissional, né? Então, conseguiu visualizar uma educação física um tanto diferente, né? Ou conseguiu ver que todas as pessoas podem fazer educação física, que todas as pessoas, independente da sua condição, fazem a sua maneira, mas fazem a educação física, ou atividade física, ou exercício físico, ou praticam o esporte. E, na questão dos alunos, né, e dos próprios familiares, o relato, nós temos alunos aí que estão completando 20 anos juntos, né? Ou vão completar 20 anos juntos com o núcleo. Então, é uma satisfação muito grande ouvir os relatos, até na quinta-feira passada, semana passada, ouvindo o relato de um pai, assim, ele disse assim, o meu filho, né, ele está aqui há 10 anos. E eu percebo, já vi muitas crianças chegar sendo carregada pelos pais. E hoje eu percebo a melhora dessas crianças. Então, só ouvir um relato assim já justifica todo o nosso trabalho, né? E é uma satisfação muito grande. Então, os relatos dos pais são grandes, assim, são emocionantes, digamos assim, né? E que só nos alimenta, só nos dá mais força de continuar. Porque tem alguns momentos que realmente a gente pensa, puxa, cansado, enfim, né? Mas, ao ouvir esses relatos, ao ouvir o que a gente proporciona, né? O que nós proporcionamos a eles, não no sentido caritativo, né? E nem no sentido de coitadinhos, de ver essas pessoas nesse sentido. Não. São pessoas como qualquer uma, como qualquer outra, qualquer pessoa, né, como nós, e que têm os mesmos direitos e o mesmo direito de ter opção. Então, isso só nos fortalece, ouvir esses depoimentos, né? E fica um pouco estranho também falar, assim, da forma como os pais enxergam, né? Acho que vocês, nas reportagens, devem ter percebido também. Mas, o fato é de que eles não desistem. Então, isso também é uma questão muito importante, né? Então, a gente tem lista de espera nos projetos, né? Porque, como não desistem, e se nós não temos desistência, é porque estão tendo benefício em relação a isso, né? Então, isso é... São vários depoimentos. Eu, como fiz parte desde o início, né? Eu tenho 18 anos de núcleo, me afastei por dois anos, mas são muitas histórias, muitos relatos, muita aprendizagem, muita aprendizagem mesmo, né? Então, é muito bom, muito bom esse trabalho. Eu sou suspeita em falar, né? E um trabalho também que a gente acompanha, pode acompanhar nas reportagens, que talvez foi um certo desafio, que eu diria que é a questão do Denilson, que ele trouxe para a canoagem. Algo diferente que vocês não costumavam trabalhar. Como foi lidar com esse... É um novo trabalho que vocês tiveram que se adaptar para poder fazer com ele, né? Isso. Na verdade, eu, assim, percebo que todo o nosso trabalho é um desafio dentro do núcleo, né? Cada vez que alguém traz alguma coisa ou lança um desafio e a gente procura, né? Dentro das... Mensurando as proporções e tudo mais, a gente aceita. E o Denilson foi uma pessoa que, como nós paramos com o handball em cadeira de rodas por um ano em função das reformas no ginásio, ele é uma pessoa muito ativa, muito dinâmica, e ele não se contentou em ficar esperando esse um ano parado. E entrou em contato com o Givago Ribeiro, né? Que tem essa escola de canoagem. E aí, levou isso. Eu vou remar, né? Então, e depois desafiou nós do núcleo, né? Nos desafiou a encarar mais este esporte. E hoje ele está aí. Hoje é o quinto... Ele participou de um campeonato brasileiro, né? O quinto nacional na colocação. E é um desafio. Foi um desafio, está sendo um desafio na paracanoagem, sim. É uma modalidade nova que nós estamos aprendendo. Até... Tanto nós aqui de Santa Maria, com o Denilson e com o Elias também, que é outro atleta, né? Mas em nível nacional, a paracanoagem ainda é considerada, como foi falado num evento internacional do Comitê Paralímpico, né? É um bebê dentro de todos os outros esportes, né? Que em 2016 vai ser uma modalidade paralímpica. Então, todo mundo está aprendendo nesta modalidade. E, inclusive, nós aqui de Santa Maria, né? Que foi um desafio. Assim como foi o desafio o golbol, né? Que é um esporte para cegos, né? Que nós começamos com a parceria com a Associação de Cegos de Santa Maria, com a CDV, e no início, em função do transporte, gerou algumas complicações, né? Mas não desistimos. Levamos adiante a proposta do projeto e hoje, então, nós temos aí o desenvolvimento do projeto, que eu acredito que dentro de pouco tempo teremos uma equipe também em Santa Maria, né? De golbol. Então, esse foi um outro desafio lançado. Então, a cada projeto, a cada algo novo que surge, seja voltado em termos de atividade física orientada, ou exercício físico orientado, ou de uma modalidade de algum esporte, é um desafio para nós. E nós estamos sempre agarrando aí, né? E falando justamente em desafios, no caso do Denilson, do Elias e de outras pessoas que já com mais idade, eles procuram, porque eles sentam essa necessidade. E já tem o caso também das crianças mais novas, que são os pais, geralmente, que levam. E como é que vocês lidam assim? Porque existem pessoas que vão pela vontade própria, porque querem participar, mas eu imagino que tem outros ainda que têm receio, que muitas vezes têm até vergonha, não se sentem à vontade em se expor, assim. Como vocês irem até essa parte psicológica com os beneficiados? É um processo que a gente costuma dizer que a gente pode auxiliar, né? Através de uma conversa ou qualquer outra forma. Mas, na verdade, os que chegam nos projetos, eles já passaram por essas etapas de, primeiro, aceitar a condição, essa nova condição, especialmente os que se acidentaram, né? Então, como é o caso do Denilson, como é o caso do Elias, né? Que foi uma deficiência adquirida e não uma congênita, como nós temos alguns alunos. Então, essa fase de aceitação, de se mostrar para a sociedade, né? Eles, não que superaram, mas eles já passaram por isso. Então, quando eles chegam nos projetos, eles já estão numa fase dessa aceitação e que nós também lidamos lá dentro, sim, mas no sentido de mostrar que eles conseguem ter uma independência, e é isso que nós fazemos, né? Fizemos com os cegos, fizemos com o pessoal do handball também, né? A independência de chegar até os ginásios sozinhos, sem precisar pagar ônibus, sem precisar nós termos um transporte específico para deslocar eles, né? Então, a partir daí. E com os pais, né? Essa questão da aceitação do filho, dessa condição do filho, então, também, quando eles chegam, eles já estão num processo de aceitação. E nós lidamos, então, de mostrar que cada filho, ou cada aluno, ou cada pessoa que chega, eles têm condições dentro das suas possibilidades, dentro das suas capacidades, de fazer as coisas diferentes e talvez tentar fazer as mesmas coisas que faziam de forma diferente. E mostrar que a deficiência que eles possuem, ou que eles adquiriram ao longo da vida, é mais uma de tantas características que eles poderão apresentar ou que eles apresentam. Então, é a partir de mostrar isso para cada um que a gente segue o trabalho e por isso que nós temos tantos alunos hoje aí. E continua, né? Com o Naef. Então, nós estamos apresentando o Camisa 15, chegamos ao fim deste primeiro bloco. Fique conosco logo mais para o segundo bloco do programa. E aí E aí E aí E aí E aí Estamos de volta com o programa Camisa 15 Aqui na TV Campos, canal 15 da NET Este que é o nosso primeiro programa de fevereiro E eu lembro a vocês que o titular aqui da bancada, o candidato da Luz Ele está de férias, está aproveitando o seu recesso Então neste momento eu estou apresentando o programa E no Camisa 15 de hoje a gente está tratando sobre o Núcleo de Apoio e Estudos A Educação Física Adaptado na EFA Conversando com a coordenadora, a professora Luciana Palma E seguindo então a nossa entrevista, professora Melhor, antes da gente seguir com a entrevista Eu vou chamar, porque a gente fez uma série de reportagens sobre o Núcleo E a última reportagem que a gente fez tratou sobre o GoBol Então eu chamo a reportagem com o Felipe Laud Toda sexta-feira, Paulo vai até a UFSM Praticar mais uma atividade física Além da natação, do abdominal e do levantamento de peso Ele também joga GoBol Depois de um acidente de moto Ele perdeu praticamente toda a visão E foi no esporte que ele encontrou uma forma de não ficar parado Foi bom para o esporte, para a saúde É fundamental ali um tempo de ocupar um pouco os tempos vagos da vida Dentro do Núcleo de Apoio, o GoBol é um projeto de extensão Que também faz parte do programa Segundo Tempo Esporte Adaptado Uma vez por semana, esse grupo participa dos jogos Eles fazem parte da Associação de Cegos e Deficientes Visuais de Santa Maria Antes de começar o GoBol, é preciso aquecer O curso de terapia ocupacional desenvolve um trabalho complementar Focado na musicalidade e no ritmo dos alunos São tudo atividades que a gente vai estar podendo transferir para o GoBol Que é justamente trabalhar com ritmo, com a coordenação Com a questão da noção e percepção espacial deles No ambiente em que eles estão trabalhando Que isso vão ser tudo estratégias que a gente vai transferindo também para a modalidade do GoBol E não é que se revelam grandes talentos na dança? Cego há sete anos por causa da toxoplasmose Valdomiro mostra que não esqueceu os passos que aprendeu Eu já tive algumas aulas quando eu enxergava Na escola que eu estudei, eles ensinavam um pouco de dança Mas eu estou há 15 anos enferrujado Então agora é um novo desafio voltar às origens Um desafio também para os monitores do curso de educação física Agora é preciso trabalhar a percepção dos alunos dentro da quadra Antes de começar o jogo A gente estimula a percepção deles em quadra A localização deles em quadra Porque é muito difícil E eles têm que achar Tem que encontrar objetos para que eles consigam se localizar em quadra A nossa quadra é toda demarcada Então a percepção deles é através da corda Que vale como o nosso Go adaptado Através dos cones, que são as traves E a parte da linha Que ela é demarcada com uma corda Para eles terem a percepção tátil E também a percepção auricular Para eles conseguirem ouvir Por causa da nossa bola também adaptada com guiso E também a parte tátil da quadra Depois da dança e do reconhecimento espacial da quadra Chegou a hora de praticar o GoBall O projeto existe desde 2011 no núcleo de apoio E atende as pessoas com deficiência visual Dentro da deficiência visual O GoBall trabalha com um aluno que é cego total E com um aluno que tem baixa visão Uma das propostas é treinar os atletas para participar de competições Vamos estar realizando um torneio agora em fevereiro No mês de fevereiro Para começar a inserir a questão da competição Mas no momento a gente está nessa fase preparatória De direcionar o projeto de extensão também a nível de competição Para quem quiser participar desse e de outros projetos É só entrar em contato com o núcleo de apoio e estudos A educação física adaptada na sala 1005 No Centro de Educação Física e Desportos Ou através do telefone 55 3220 8368 É uma atividade que você consegue extravasar Você consegue ter uma atividade física Ela sempre tem um benefício muito grande Para mim, pelo menos, é para desestressar Para a gente poder se agitar um pouco E soltar aquela energia que às vezes você tem acumulado E não tem o que fazer com ela Essa foi a reportagem do nosso colega O repórter Felipe Laude Tratando sobre o golbol Que é uma das atividades que englobam o núcleo O NAEFA E tratando sobre o golbol E também sobre o HCR Que são esportes, digamos assim Que a gente vê que tem no mundo todo Na verdade também já essas práticas O HCR, ele já tem a equipe Força sobre rodas E a princípio o golbol também vai passar A ter uma equipe Provavelmente no seu desenvolvimento Ele passe a ter E como se faz aí? Porque eu vejo que é um processo Primeiro começa a atividade de esportes Quando se forma uma equipe E se pretende jogar Participar, né? Contra adversários, competições E eu imagino que aqui em Santa Maria Eles não vão ter quem enfrentar Como vai ser esse deslocamento? Rio Grande do Sul, Brasil Como funciona toda essa dinâmica Para poder dar atividade Dar enfrentamento para os atletas? É, na verdade O handball em cadeira de rodas Nós somos a primeira equipe do Rio Grande do Sul A primeira equipe é de uma universidade federal Então a equipe Força sobre rodas Carrega essa responsabilidade também Mas na verdade como que ocorre? Então do projeto surge a equipe E aí as pessoas A gente faz o treinamento Segue todo o treinamento técnico, tático, preparação física Que tem que ter Com cada um ou com o grupo E nós focamos em campeonatos e em amistosos Então tem o campeonato brasileiro Que ocorre então todo ano E aí fazem dois anos agora Que a gente não participa Em função dessa parada que a gente teve de um ano Mas em 2009 e 2010 Nós participamos dos dois campeonatos brasileiros E tivemos uma boa atuação Boa classificação E também um resultado muito bom Que nós tivemos dois atletas Convidados ou convocados para a seleção brasileira Então em 2009 e 2010 Então esses atletas hoje já participaram de competições internacionais e tudo mais Em relação aos amistosos Nós procuramos fazer com pessoas Que não estão na condição de deficiência Então nós temos Tínhamos até pouco tempo Uma equipe de handball no Cefd No Centro de Educação Física Então nós chamávamos os atletas Eles sentavam na cadeira de rosa E nós fazíamos amistosos Nós temos agora na próxima quinta-feira Dia 7 Nós temos o torneio Então cada final de ano Nós fizemos o torneio do Andebol em Cadeira de Rodas Onde cada integrante do projeto E da equipe Convida mais quatro ou cinco pessoas Da sua família Amigos Filhos Muitos Então formam a sua equipe E a gente faz o torneio Então passa um dia inteiro Fazendo esta competição saudável Integrativa E outros amistosos Então nós sabemos que na Universidade de Caxias Tem uma equipe de basquete E na Universidade de Santa Cruz do Sul Também tem uma equipe de basquete Então o que a gente está tentando Algumas tratativas De fazer um amistoso Mesmo sendo de equipes de basquete E nós sendo de Andebol Fazer esse jogo Então nós vamos jogar basquete E eles vão jogar handball Então fazer isso Essa troca de repente De repente surge uma equipe de basquete Aqui ou de Andebol Isso, isso Então até para divulgar também O handball Então em Cadeira de Rodas Então a gente já vem conversando Com os professores de lá Para fazer essa questão Então E mais os acadêmicos Do curso de Educação Física Muitas vezes participam A gente Participam das atividades Do projeto Ou Ah, vamos fazer um amistoso Reúne quem está interessado Vai lá e joga Então para ter esse treino Essa continuidade nos treinos E no goalball Como é uma atividade Para cegos É uma modalidade paralímpica E é um esporte Que foi criado especialmente Para pessoas cegas Ele não surgiu Ou não derivou De um esporte convencional É um pouco mais difícil Porque também aqui No Rio Grande do Sul Nós não temos nenhuma equipe Como nós não somos equipe ainda Então vai demorar um pouquinho Para tornar equipe Mas O que nós Nós também vamos ter o torneio Mais final de fevereiro Torneio do 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 goalball Com a mesma Os mesmos moldes Do HCR E E nós também procuramos Convidar alguns acadêmicos Do curso de Educação Física Para participar E fazer O jogo treino Que sempre no final Tem que ter O jogo Porque como todo aluno Ele sempre fica com essa vontade Depois do treinamento Ele quer praticar Então Estamos com essa Com essa Esse caminho Para o goalball Já o HCR Existe então A equipe Força sobre rodas Que a gente está dando Um Um ânimo E um fôlego Para quem sabe Não neste ano Mas no próximo ano Voltar a participar Dos campeonatos brasileiros E de certa forma A gente acaba percebendo Que vocês vão acabar Tendo uma responsabilidade Eu digo isso porque Tem as Olimpíadas Vem agora em 2016 Obviamente as Paralimpíadas Também E tradicionalmente A educação física Aqui de Santa Maria Já é reconhecida no Brasil Como referência Suas atividades Então Com esse trabalho Do núcleo Mais referência Ainda vocês vão ter Na questão paralímpica Paralímpica Com os atletas Nós já estamos Temos alguns contatos Inclusive alguns Integrantes Do Comitê Paralímpico Nós temos uma Egressa aqui do curso A professora Luciana Scheide Que hoje é Secretária direto No Comitê Paralímpico Teve uma palestra Recentemente Isso Teve em dezembro Ela veio do Congresso Paralímpico Direto Para fazer essa palestra Aqui com os acadêmicos Do curso de Educação Física Então nós temos contatos Temos contato com outras Inclusive organizações Não governamentais Que também tem atletas E que nos dão suporte Então nós temos Alguns contatos Nesse sentido E por esses contatos A gente percebe Realmente que o núcleo Tem uma visibilidade Nacional sim E principalmente Depois que Nós tivemos Essa equipe De handball E sendo a primeira Oriunda de Universidade Federal E sendo a primeira Do estado do Rio Grande do Sul Então Santa Maria sim Felizmente Eu digo Está no cenário Nacional sim E agora também Com a paracanoagem Com o Denilson Participando E ficando Em quinto lugar Nacional Então também Mais um motivo De sermos Foco Ou referência E pensando nisso Será que Não vou tentar Fugir do nosso Foco aqui Da entrevista Mas a gente Sabe que Tendo a Paralimpíada Talvez Muitos atletas Até de fora Do país Busquem o refúgio De repente Santa Maria Por ter o núcleo Aqui E ter o conhecimento Sem tentar Se prolongar muito Será que a cidade Comportaria Até por questão De adaptação Atletas vindos De outros lugares Para cá Para treinamento Olha Hoje Nós temos Alguns laboratórios Dentro do centro De educação física Que tem condições Sim de fazer Algumas avaliações Específicas De dar suporte Mas se nós Pensarmos Em algo maior De dar Toda uma A estrutura completa E quando eu falo Estrutura física Também Em termos De acessibilidade Eu acredito Que Santa Maria Ainda Está um pouco Pecando Nesse sentido Mas em termos De dar suporte A treinamento A tudo isso A treinamento A preparação física Como nós fizemos Com o Denilso Estamos fazendo Com o Elias Acredito que o centro De educação física Tem a capacidade Sim de dar Esse suporte Então E já é Outro desafio Exato Acredito que nós Nós temos condições E se Num momento Não vamos ter Totalmente Condições Nós vamos buscar Para ter E dar Essas condições Sim E uma outra Questão Que surge Quando a gente Tratando sobre os atletas E tratando sobre o núcleo Aquelas pessoas Que fazem atividade Já tem alguma delas Que por praticar com você Sentiu de repente Uma inspiração E resolveu Cursar educação física Para ser professor Ou que Criou uma iniciativa Própria dele Para trabalhar com as pessoas Aqui em Santa Maria Já teve Alguma inspiração Digamos assim Alguém para trabalhar Com isso Nós temos assim O próprio Denilson Ele Pela história De vida dele Pela forma Como ele ficou Na condição De deficiência Ele vem Ele é convidado Por várias escolas A dar palestras Inclusive Eu também Convido ele Para conversar Com os alunos Nas disciplinas Então Ele faz isso Porque na verdade Ele é Ele tem uma profissão Então Ele busca Através de contar A história de vida dele E essa força Que ele criou A partir daí Passar Seja para criança Para adolescente Ou para adultos Nós temos o Elias Que é acadêmico Não da educação física Acadêmico Da Universidade Federal Que já está Criando Algumas Algumas propostas Para Cadeiras de rodas Ele é da engenharia Projetando Projetando Algumas melhorias Em termos de cadeiras de rodas E Assim O que a gente tem De conhecimento Alguns pais Assim Que buscam Não a área Especialmente Da educação física Mas cursar Enfermagem Cursar Terapia ocupacional Cursar nutrição Em função Então outras coisas Que a partir Da atividade física Ou da participação Nos projetos Acaba Vendo a necessidade De focar Em outras questões Também Ou Na falta De Para o filho Então Nesse sentido O que a gente tem Visto É Essas iniciativas Então Infelizmente Nosso tempo É curto Gostaria de conversar Muito mais Sobre as atividades Porque tem muito A se falar Na verdade Tem muito Que desenvolver No Brasil Também Então gostaria de Agradecer A tua presença Aqui conosco Professora Luciana Que a gente possa Ver mais o núcleo Ainda mais As atividades Que ele já faz Que apareça Mais ainda Para que Santa Maria E o Rio Grande do Sul Também possa ter Bons exemplos Dessa atividade Eu agradeço Vocês Você especialmente Toda a equipe O Felipe Enfim E a TV Campos Como um todo Por essa divulgação Por esse espaço Que vocês estão nos dando Dando ao núcleo E estamos sempre À disposição E agradeço Mais uma vez Muito obrigada Obrigado professor O Camisa 15 Termina aqui Semana que vem Nós voltamos Com mais informações Sobre o esporte amador E profissional De Santa Maria Até lá